2010 para 2022, especificamente 2021, que é o ano que a gente concluiu agora há dois, três meses atrás, eu simplesmente consegui multiplicar por 25 vezes o meu capital inicial. Então acho que foram 11 anos muito produtivos e às vezes eu falo isso, saí da casa do milionário e me tornei um empresário bilionário. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu sou melhor do que os outros, é que eu trabalho mais do que os outros, é que eu me dedico mais do que os outros, é que eu enfrento o dia a dia de forma diferente. Enquanto muita gente fica mirando nos problemas, eu estou mirando nas soluções, onde é que estão as melhores oportunidades. E poder dizer hoje, para a gente entrar em uma segunda fase de papos aqui, de perguntas e respostas, etc., eu diria a você que ter hoje mais de 3.500 franquias no portfólio. Mais de 15 marcas investidas, das quais, algumas delas de grande notoriedade, como Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, a número 1 do mundo. OralSim, a maior rede de clínicas de implantes odontológicos do mundo, a número 1, OralSim. Espaço Laser, a maior rede de clínicas de depilação do mundo, a número 1 do mundo, a depilação a laser. Oakberry, a maior rede de quiosques de açaí do mundo, estamos em mais de 20 países. É um sucesso incrível. Adoro Oakberry. Então veja, ser a número 1 para mim é só uma questão de tempo. Eu entro num negócio para fazer o melhor, para entregar o melhor produto e serviço para o consumidor. Agora, pode ser que eu não me torne o número 1? Pode até ser. Mas o fato de eu tentar chegar lá para ser o número 1, e de eu fazer diferente, fazer melhor, ele me leva a ser o número 1. É um processo meio que automático.